Como funciona a produção de anúncios com inteligência artificial aqui na Tremind? Meu nome é José Trindade, eu sou gerente de projetos aqui na Tremind e nesse vídeo eu vou te explicar como você pode ter acesso a anúncios de alto desempenho em pouco tempo com a nossa estrutura de inteligência artificial. Sempre falamos aqui na Tremind que uma campanha se fundamenta em dois pilares. O primeiro deles é a segmentação de público e o segundo são os anúncios, os criativos propriamente dito. O principal desafio que nós encontramos ao desenvolver anúncios para o mercado jurídico é produzir informação de maneira compreensível pelo nosso público, ou seja, de maneira que o seu cliente em potencial vai entender. E o segundo ponto é fazer isso de maneira persuasiva, sem infringir o provimento de publicidade e o código de ética da OAB. Por sorte, ao longo do tempo a Tremind chegou lá. Todos os anúncios da Tremind são produzidos no formato de vídeo e todos eles são validados em uma audiência que supera 2 milhões e meio de pessoas. Dessa forma, nós conseguimos validar e entender quais criativos funcionam melhor para aquela audiência, além de renovar esses criativos constantemente. Nosso processo de produção é dividido basicamente em duas etapas. O primeiro deles é a gerar um script e o segundo é produzir o vídeo com a nossa tecnologia de inteligência artificial. Como nós elaboramos esses scripts que convertem e não infringem o código de ética e o provimento de publicidade da OAB? O script é sem dúvida a parte mais importante do anúncio. Sem uma boa oferta e elementos que vão se conectar com a sua audiência, o seu anúncio está fadado a fracassar. Inicialmente, é feita uma pesquisa sobre o tema, onde nós vamos entender todos os aspectos técnicos do seu produto jurídico e definir alguns fatores importantes para o script, como o público-alvo, quais as dores, qual o problema, qual solução está sendo aplicada e qual vai ser a abordagem de comunicação apresentada para o público. Com isso em mãos, nossa inteligência artificial transforma temas jurídicos complexos em informações compreensíveis para qualquer público. Mesmo com o melhor script do mundo, o seu vídeo vai precisar atender alguns pré-requisitos para ter um bom desempenho. Quais são esses pré-requisitos? Os mais óbvios são imagem e áudio em alta qualidade. É importante que esses anúncios sejam produzidos com uma imagem que vai gerar credibilidade para o seu público-alvo. O segundo ponto é ter uma edição dinâmica, que vai ter alguns cortes que vão valorizar ali o que está sendo dito e também legendas sincronizadas com a fala, porque muitos usuários consomem esses vídeos, enfim, tanto feed de Instagram, Facebook, Meta, Google, YouTube, muitos usuários consomem conteúdo sem a utilização de fone de ouvido e acabam não escutando o áudio, se você está em deslocamento ou coisa do tipo. Isso prejudica bastante se você não tem um vídeo com legendas, acaba prejudicando bastante a sua conversão no desempenho do seu anúncio. Além desses fatores que eu trouxe agora, é muito importante que o seu anúncio seja gravado por uma pessoa que tenha boa oratória e alguma intimidade com a câmera. Gravar o anúncio é bem diferente de você defender uma tese jurídica em uma audiência, por exemplo. É importante que essa pessoa que vá fazer a gravação do seu anúncio tenha uma fluidez na fala e que ela consiga transmitir essas informações com a linguagem mais simples possível. A maneira que nós encontramos para resolver esse problema de maneira rápida foi a integração de diferentes ferramentas de inteligência artificial que transformam o seu script em um vídeo hiperrealista com um avatar extremamente humanizado, tanto na voz como na imagem. Além disso, você ainda consegue escolher entre diferentes avatares que nós temos disponíveis ali no nosso banco de criativo. Enquanto um vídeo produzido manualmente leva de 7 a 15 dias para ser finalizado, para você finalizar script, gravação e edição, o nosso anúncio é produzido em 3 dias úteis. Basta fazer a solicitação desse novo criativo para o nosso time através de um ticket.